Ata da reunião anterior. Ata da 53ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa, ordinária da 19ª Legislatura, em 6 de outubro de 2022. Presidência dos deputados doutor Jean Freire, Charles Santos e da deputada Beatriz Serqueira. Às 14h02, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, procede à leitura da ata anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Beatriz Serqueira, primeira secretária DOC, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a considerar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os requerimentos números 11.866 a 11.879 de 2022. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Coronel Sandro, proferem discursos os deputados Virgílio Guimarães e Charles Santos, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que suscitam questões de ordem os deputados Charles Santos e doutor Jean Freire, após que o presidente informa ao plenário que foram aprovados os termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Eterno, os requerimentos números 11.866 a 11.869, 11.871 a 11.876 e 11.878 de 2022. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 7 às 10 horas, nos termos do edital de convocação, levanta-se a reunião e essa é a leitura da ata da reunião anterior, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, destinada à eleição para o cargo do conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em virtude da aposentadoria do conselheiro Sebastião Elvécio Ramos de Castro. A presidência, tendo em vista a apresentação de candidatura deste parlamentar ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, passa a condução dos trabalhos ao deputado Antônio Carlos Arantes. A presidência informa que nos termos do inciso segundo, do artigo 235 do Regimento Interno, foi apresentada uma única candidatura, a do deputado Agostinho Patrus, por meio do requerimento número 11.439, de 2022. Após argüição pública, a comissão especial designada para emitir parecer sobre a candidatura, concluiu-se que o deputado Agostinho Patrus possui o conhecimento e a experiência necessária ao exercício do cargo de conselheiro da Corte de Contas do Estado de Minas Gerais. A presidência vai dar início à eleição para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e vai submeter à candidatura a votação pelo processo nominal. Sr. Presidente, para encaminhar a votação... Em conformidade... Por favor, aguarde um minutinho, por favor, que eu te passo a palavra. Ao exercício do cargo de conselheiro da Corte de Contas do Estado de Minas Gerais. A presidência vai dar início à eleição para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e vai submeter à candidatura a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259 do Regimento Interno por meio da plataforma Cilégio. A presidência esclarece que os parlamentares que já cadastraram a sua biometria junto à Secretaria-Geral de Junta da Mesa poderão votar pelos postos de votação do plenário ou pelo aplicativo Cilégio no celular. Aqueles que ainda não fizeram o cadastro de biometria deverão utilizar para votação o aplicativo Cilégio no celular. As deputadas e os deputados deverão selecionar o nome do deputado Agostinho Patruz para aprová-lo ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ou branco, se assim o desejarem. Uma palavra pela ordem do deputado Guilherme da Cunha. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia ao senhor, bom dia aos colegas. Parabéns aqui aos colegas que foram reeleitos, que obtiveram da população a validação do mandato e a continuidade pelos próximos quatro anos para seguir representando o povo de Minas Gerais. Não foi o meu caso, senhor presidente, mas eu faço questão de cumprir escrupulosamente com o mandato que tenho otorgado pelo povo de Minas Gerais. em outubro de 2018 até o último dia que me resta. E dentre essas atribuições que tenho no meu mandato está o de fazer a votação e, eventualmente, apreciar o nome de candidatos a comporem a nossa Corte de Contas na condição de conselheiro. E, senhor presidente, a gente tem aqui uma candidatura única, a candidatura do deputado Agostinho Patruz, que, com todo o respeito à pessoa do candidato, não merece entrar na nossa Corte de Contas, não merece o voto dessa Assembleia. E explico as minhas razões. Inicialmente, senhor presidente, é importante destacar que o candidato desconhece questões elementares sobre as competências do tribunal ao qual pretende ingressar. E isso ficou muito claro para todos nós aqui nessa Assembleia, de maneira até muito enérgica, no encaminhamento que ele fez da votação do projeto de resolução que suspendia, que, na verdade, revogava, um decreto do governador do Estado. Na ocasião, o candidato, até de forma bastante exaltada, destacava que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais havia julgado que aquele decreto seria ilegal, seria inconstitucional, e que, por essa razão, a Assembleia precisava aprovar a resolução e revogá-lo. E disse ainda que isso não era a opinião dele, mas da Corte de Contas, que ela é quem estava afirmando isso. Não passou um mês, senhor presidente, e o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o árbitro das questões jurídicas do nosso Estado, declarou que o Tribunal de Contas extrapolou em sua competência, extrapolou em sua atribuição, foi além daquilo que a Constituição lhe permite fazer e dizer no momento em que proferiu tal ato. O presidente, ao endossar o posicionamento do Tribunal, demonstra desconhecimento, portanto, das atribuições do órgão, desconhecimento do que reza a nossa Constituição a respeito das funções de um conselheiro no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Isso é um problema grave que nós temos, e de ordem técnica. Mas, ainda que nós avancemos na questão e diga que, a partir daquele episódio, no qual o próprio Tribunal estava com uma impressão equivocada de suas atribuições, e o Tribunal de Justiça veio para corrigir, nós ainda temos outros elementos, também de ordem técnica, que mostram que o deputado Agostinho Patrus não é o melhor nome para compor a nossa Corte de Contas. Quero destacar aqui o desconhecimento, ou pelo menos o desrespeito, do que é a Constituição do Estado de Minas Gerais. Isso, novamente, ficou evidente para todos nós, aqui nesse plenário e nessa Assembleia, quando o travamento da pauta, provocado pelo extrapolamento do prazo de urgência do regime de recuperação fiscal, foi absolutamente ignorado para que outros projetos, o interesse dele, pudessem ser incluídos, votados, pautados. Naquele momento, a Constituição mineira foi absolutamente rasgada, rasgada, inclusive, com consequências muito danosas para o futuro do nosso Estado, tornando absolutamente imprevisível o que significa um regime de urgência, o que significam prioridades para a população de Minas Gerais. Mas vou além. Além do desrespeito com a Constituição do Estado, a gente observa também um desrespeito com as próprias normas regimentais, regimentais dessa Assembleia, mas que nos permitem imaginar que haverá também desrespeito às normas regimentais no Tribunal de Contas. E aqui, novamente, trago um exemplo dessa própria Assembleia do dia a dia do plenário para que possa ilustrar. Quando, no final do ano de 2020, a gente, em votação, sobre uma mudança na base de cálculo do pagamento do terço de férias de juízes e desembargadores, que necessitava de quórum qualificado, de 39 deputados pelo SIM, a votação acabou, em segunda chamada, com 37 votos a favor, rejeitado o privilégio ao Tribunal. Nessa hora, não sei se movido pelo desespero, pelo desconhecimento, ou simplesmente pela necessidade de cumprimento de acordos, os quais não tenho conhecimento, o presidente, hoje candidato, chamou uma inédita terceira chamada de votação, suscitando problemas no painel eletrônico que, diga-se de passagem, foram inicialmente suscitados por deputado que havia votado e que não tinha, portanto, tido dificuldades com acesso ao painel eletrônico. Ali houve um desrespeito regimental inédito nessa Assembleia e, certamente, um mau presságio para uma futura atuação no Tribunal de Contas. E prossigo. Além disso, a gente também vê que... Aliás, prossigo. Mas, apesar de tudo isso, acho que valia ainda um voto de confiança na atuação do parlamentar, do que poderia vir a ser a sua atuação como conselheiro de Contas em Minas Gerais. E participei por isso, fiz questão de participar da sabatina, que foi feita com ele, na comissão especial. Poucos deputados, infelizmente, logados na sabatina, a maioria preocupada com afazeres eleitorais, mas eu estava lá, como um dos únicos oito a estar lá, como um dos únicos três a apresentar questionamentos. E apresentei questionamentos de ordem técnica, como, por exemplo, o que seria a classificação contábil de despesas com pessoal inativo, algo que o Tribunal de Contas tem que julgar. O que seria a natureza jurídica de pagamento de auxílio-saúde, que também o Tribunal de Contas tem que julgar. E naquela ocasião, seu presidente... O seu tempo já encerrou, seu presidente. Já estou encaminhando para o final, lhe agradeço pela compreensão. Por favor, seu tempo já esgotou. E naquela ocasião, o que a gente percebe é que o candidato se esquivou de todas as perguntas que eu fiz, técnicas e que dizem respeito ao trabalho futuro no Tribunal, suscitando que não queria se envolver em matéria eleitoral. Novo parlamentar, o seu tempo se encerrou, por favor, com a palavra do deputado Sargento Rodrigues. O seu tempo já encerrou, por favor, então conclua. Concluo. Na ocasião, o candidato se esquivou das respostas dizendo que não queria se envolver em matéria eleitoral. Mentiu para nós, seu presidente, porque os jornais noticiavam que neste mesmo período ele estava como coordenador da campanha do Alexandre Calil. Isso leva a gente a duas conclusões e com elas eu encerro. Conclua, por favor, o seu tempo, com a palavra do deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, eu concluo e essas duas conclusões são o que eu agora encerro. Sr. Presidente, o que a gente percebe é que se houve desconhecimento... Eu estou com a palavra, presidente. Corta a palavra do deputado. Se houve desconhecimento e... Obrigado, presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, iluso presidente Antônio Carlos Larantes, quero cumprimentar a Vossa Excelência pela brilhante reeleição de Vossa Excelência para o sexto mandato consecutivo. É muito bom tê-lo aqui nesta casa. Vossa Excelência é um deputado que nos orgulha muito, viu, deputado Antônio Carlos Larantes, e aqui aproveitar para cumprimentar todos os presentes. Penso diferente do colega que me antecedeu. E penso muito diferente porque convivi e divergir do presidente Agostinho Patroso nesta casa durante a minha convivência com ele aqui. Inclusive divergir com ele no mandato passado. E tanto eu como ele saímos bem mais amadurecidos desse processo, porque a divergência é isso, meu ilustre colega Duarte Becher. A divergência faz a gente crescer. Mas a divergência, ela cresce quando a gente, naquele momento, tem a divergência e depois a gente para, pensa e analisa qual foi aquela divergência e a gente consegue tirar daquilo o melhor. Eu, ao longo desses mandatos, quero aqui, presidente, dizer o que eu disse aqui no grupo dos deputados, deputado Agostinho Patroso. Vossa Excelência tornou essa casa a casa mais independente que eu já veja acontecer em seis mandatos. É Vossa Excelência que trouxe a essa casa aquilo que está escrito na peça publicitária nossa que essa casa é poder e voto cidadão. Eu ouvi aqui alguém falar de regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal, para quem não sabe, para quem ainda não leu as duas leis complementares, a 159, a 178, que disciplina o regime, ela ajoelha, não é só o Poder Legislativo, ela ajoelha o Legislativo, ajoelha o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria. Ela coloca em xeque, deputado André Quintão, as principais políticas públicas que nós tanto defendemos aqui nessa casa para que chegue à população mais humilde. mas o presidente Agostinho Patrus, de forma inteligente, ouvindo os seus pares, ouvindo uma parcela considerável da população e ouvindo as vozes de mais de 500 mil servidores que prestam à política pública, porque não é o governador do Estado que presta, não é o secretário-geral do Estado, não é o de planejamento, não é o da fazenda que presta a política pública. Eles estão em outro patamar. Quem presta é a professora, o professor dentro de sala de aula, é o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, lá no hospital público, é o policial civil, é o policial penal, é o bombeiro militar que está lá em Brumadinho e que todos nós acompanhamos de perto. Por isso, presidente, permitir que o regime fosse aprovado aqui nessa Casa seria um desastre para o Estado. Mas V. Exª enxergou. E quanto à competência de V. Exª, não tem dúvida, não. V. Exª, além da formação em bacharel em Direito, é bacharel em Parlamento, é bacharel em Cismerá por 16 anos, convivendo com as diferenças dos pares do Partido A, B, C e D. Mas leva tempo, viu, presidente? Eu costumo dizer, deputado João Leite, V. Exª, que está aqui a sétimo mandato, que o deputado que aqui chega no primeiro mandato, a gente chega todo entusiasmado, apresenta requerimento, audiência pública, faz isso, faz aquilo, ao final de quatro anos você é reeleito e olha para trás e fala assim, é, eu acho que eu tomei rasteira aqui no regimento ali, no regimento aqui e aí ele volta de novo, trabalha, trabalha, trabalha igual louco, no final do segundo mandato ele olha para trás e fala assim, é, realmente eu tomei, foi muita rasteira, da agora para frente, de agora em diante, eu vou ver se eu tomo menos. Por que eu estou falando isso? E eu comento com os pares, é porque ele só vai começar a aprender o exercício de uma compreensão melhor do debate, do amadurecimento, porque às vezes eu, você me encontraria aqui num projeto, mas amanhã você aprova outra matéria, aquela você discorda, a outra não, e é assim, todos nós somos assim, eu discordo de uma daqui, discordo ao propósito da Beatriz Serqueira que hoje, amanhã ela me ajuda a aprovar a outra, e é assim da mesma forma, mas isso é o parlamento e o presidente já encerro, já encerro, parabéns, presidente Agostinho Patroço, por nos honrar, por tornar o poder independente, que Deus te abençoe, Deus te ilumine e te dê vida longa, porque nós estaremos aqui para também te acolher e te ajudar no que vossa excelência necessitar. Parabéns, Agostinho. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigo, com a palavra o deputado Carlos Pimenta. O seu microfone está fechado, seu nobre parlamentar. Deputado Carlos Pimenta, nós não estamos ouvindo, seu microfone está fechado. Deputado Carlos Pimenta, seu microfone está fechado. Por favor, pronuncie. Está escutando, presidente? Agora sim, perfeitamente. Muito obrigado. Eu quero, eu quero cumprimentá-lo, presidente, pela, pela condução dos trabalhos, cumprimento os senhores e as senhoras deputadas presentes, Toqui Montes Claros, e eu não poderia deixar, nesse momento, de participar dessa importante reunião em que estamos, hoje, votando para um dos deputados mais notáveis que eu conheço em toda a minha vida, que é o deputado Agostinho Patrus, para que ele possa ir para o Tribunal de Contas do Estado e trazer qualidade ao Tribunal de Contas do Estado. Agostinho Patrus vai encontrar ali ex-deputados que passaram pela casa, como o doutor Viana, como vários outros deputados, o deputado Vanderlei Ávila, e ele ocupa, mas vai ocupar uma cadeira que foi de um deputado, talvez, um dos mais preparados que nós tivemos no Tribunal de Contas do Estado, que é o ex-deputado Sebastião Elverso. Eu quero dizer, Agostinho, que eu gostaria de estar aí hoje te abraçando, eu gostaria de fazer coro às palavras do Sargento Rodrigues e da grande maioria, esmagadora maioria dos parlamentares dessa casa, porque você hoje topa mais uma parada, você hoje assume um cargo que poucos têm condições de assumir. Escutei aí o pronunciamento do Guilherme da Cunha, ouso discordar do Guilherme da Cunha, a condução do parlamento ela é muito complicada, nós estamos falando aí de parlamentares de parlamentares de todos os partidos, de todas as regiões e às vezes tomar posições é muito diferente, é muito difícil, mas Agostinho Patrus, como presidente dessa casa, ele trouxe para nós a percepção e a certeza de que o parlamento mineiro conseguiu incorporar a alma do povo de Minas Gerais, conseguiu representar todas as regiões, o Agostinho Patrus me representa como deputado estadual, e hoje ele deixa esse parlamento ou pelo menos ele é encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. Vai ser um desafio, porque a gente sabe que o Tribunal de Contas do Estado ele precisa de pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, de pessoas que conseguem entender o que é ser prefeito deste Estado, o que é passar durante quatro ou oito anos à frente de uma prefeitura e muitas vezes ele é preso por detalhes em que muitos conselheiros faltam sensibilidade para poder resolver essas questões. eu cansei de receber prefeitos aí no meu gabinete e encaminhá-los ao Tribunal de Contas e ali as coisas muitas vezes não andam como deveriam andar, com a agilidade que é preciso andar. eu acho que o Agostinho Patruza vai trazer essa nova visão esse novo pensamento e essa nova missão de fazer com que haja respeito com os senhores prefeitos, senhoras prefeitas que trabalharam muito pelos seus municípios e às vezes por uma questão burocrática fica presa e às vezes fica refém do próprio Tribunal de Contas. Eu quero dizer, Agostinho, que você sai do parlamento eu também deixo o parlamento no final desse mandato e em que eu permaneci por 28 anos sete mandatos e dei o melhor de mim e consegui fazer com que a minha cidade a minha região os municípios que eu representei fossem muito bem representados graças a Deus. Quero cumprimentar os deputados e as deputadas que permanecerão aí pelo próximo ano semana que vem eu estarei no parlamento para a gente poder ter uma discussão mais aprofundada e o meu último abraço de hoje vai ao querido amigo Agostinho Patruz que honrou muito a memória do seu pai foi um grande deputado estadual honrou muito a memória dos deputados que por aí passaram e já não estão mais muitos faleceram e muitos já não exercem o mandato e siga em frente Agostinho cabeça erguida que Deus te proteja que Deus te tenha muita paz muita saúde muito discernimento dentro do tribunal de contas e comigo você vai ter sempre o seu amigo pronto e de braço aberto para acolhê-lo para recebê-lo para te abraçar e para te agradecer por tudo que você fez por Minas Gerais um grande abraço companheiro o seu tempo está encerrado está encerrando presidente vai só cumprimentando Agostinho e deixando um grande abraço para ele muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputado Ulisses Gomes deputado deputado seu microfone está fechado presidente Arantes bom dia presidente Arantes deputado o nobre deputado só um minutinho logo após a manifestação do deputado Ulisses Gomes nós vamos já a votação e depois eu abro a palavra para quem quiser se manifestar com a palavra deputado Ulisses Gomes obrigado deputado 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 de Minas de Minas registrará não só o apoio mas a indicação do nome do presidente Agostinho parabéns presidente sucesso muito obrigado muito obrigado deputado 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 de Minas nova trajetória conte conosco vamos juntos elege-lo ao tribunal de contas um grande abraço muito obrigado muito obrigado deputado Ulisses Gomes repetindo as deputadas e os deputados deverão selecionar o nome do deputado Agostinho Patrúzio para aprová-lo ao cargo de conceber do tribunal de contas do estado ou votar branco se assim o desejarem a presidência vai submeter a candidatura a votação pelo processo nominal por meio da plataforma civil vamos proceder a votação a presidência vai proceder a votação em votação agora são 10 horas e 33 minutos você está acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a votação do nome do deputado Agostinho Patrúzio atual presidente da Assembleia Legislativa para o cargo de conselheiro do tribunal de contas do estado de Minas Gerais estão presentes nesta reunião de forma virtual ou presencialmente mesmo aqui no plenário neste momento 71 deputados estaduais lembrando que para o nome dele ser aprovado é necessário o voto de 39 dos 77 parlamentares ou seja maioria simples muito orgulho para a presidência Alastia Patrúzio deputado teremos segunda chamada ainda teremos uma nova chamada a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação agora o presidente dos trabalhos deputado Antônio Carlos Arantes chama a segunda chamada de votação está em votação o nome do deputado Agostinho Patrúz para conselheiro do tribunal de contas do estado de Minas Gerais Agostinho Patrúz atual presidente da Assembleia Legislativa foi o único candidato a essa vaga vaga que está aberta desde o dia 26 de novembro de 2021 quando o conselheiro Sebastião Elvécio se aposentou a candidatura de Agostinho Patrúz a conselheiro do tribunal de contas do estado foi formalizada por meio de um requerimento protocolado aqui no plenário da Assembleia no dia 30 de junho com assinaturas de 70 dos 77 deputados no dia 6 de julho o requerimento foi deferido e depois foi aberta uma comissão especial que emitiu parecer favorável a ida dele para o TCE votaram sim 66 parlamentares mais o deputado também Alencar Silveira 67 2 votos brancos está portanto efeito para o cargo de conceber do tribunal de contas do estado de Minas Gerais o deputado Agostinho Patrus questão de ordem deputado Tito Torres muito obrigado senhor presidente bom dia a todos cumprimentar nosso presidente Agostinho Patrus para a sua eleição dizer da alegria de ter ficado aqui 4 anos sob o seu comando onde a Assembleia de Minas foi valorizada foi respeitada durante esses 4 anos colocando a Assembleia no protagonismo em Minas Gerais em votações de projetos importantes valorizando cada deputado que foi valorizado nessa legislatura graças ao seu comando e pela força que o senhor colocou na Assembleia de Minas dizer que o tribunal de contas ganha um novo conselheiro que dará realmente seriedade e compromisso àquela casa e pode ter certeza presidente estaremos aqui na Assembleia de Minas lutando pelos interesses dos mineiros buscando o diálogo sempre harmônico com o governo do Estado para que realmente a gente consiga continuar o crescimento de Minas Gerais como os temos conseguido nos últimos anos você presidente Agostinho nos deu força nos dá força e ânimo para que o próximo legislatura que entre a Assembleia continue forte independente lutando realmente pelo povo mineiro e realmente valorizando os deputados como os deputados foram valorizados nessa legislatura que se encerra no fim de janeiro então vamos firmes parabéns presidente pela sua eleição e que o Tribunal de Contas tem um novo conselheiro muito aguerrido e forte lutando por todos os mineiros grande abraço bom dia a todos questão de ordem senhor presidente muito obrigado deputado de todos com a palavra do deputado Eduardo Bechir senhor presidente senhoras e senhores deputados deputado Agostinho Patrus eleito conselheiro nessa manhã de sexta-feira eu quero senhor presidente em dois momentos e ser muito rápido tendo em vista que certamente haverá outras manifestações de deputados e deputadas nessa casa que desejam cumprimentá-lo e eu quero dizer que vossa excelência teve um papel fundamental na história do Legislativo Mineiro tendo em vista que aqui começou Agostinho Patrus nosso pai o pai de vossa excelência foi um brilhante deputado foi presidente dessa casa e em momentos em que a tempestade chega a gente precisa de ter um presidente que saiba da mesma forma como a tempestade traz ventania traz trovãos saiba contrariar o que às vezes sentem vontade daqueles que não tem representatividade e nem poder para contemplar a lei a justiça o regimento interno então acho que vossa excelência dirigiu essa casa com maestria com sabedoria com paciência e outro ponto muito importante presidente é que vossa excelência soube resgatar o valor do parlamentar eu quero aqui dizer por exemplo presidente Antônio Carlos Arantes se as pessoas mais simples do estado de Minas Gerais se as pessoas que estavam tendo dificuldade para alimentar desempregadas em decorrência da pandemia foi com a ideia do presidente Agostinho Patrus que conversando conosco buscou o auxílio para os mineiros de 600 reais é a autoria do presidente é um trabalho do presidente quantas empresas senhor presidente estavam em dificuldade tendo em vista a pandemia não vendiam não tinham como pagar os seus impostos e o presidente Agostinho com sabedoria criou as regionais de debate em todo o estado de Minas Gerais discutiu e trouxe para dentro do governo a responsabilidade de ajudar essas empresas no pagamento de impostos e que deixou de pé a empresa e quantos empregos senhor presidente outro ponto importante é que o projeto inicial do governo deputado Charles não contemplava a divisão do acordo com os municípios e foi criado nessa casa e não pode negar que o presidente Agostinho foi o autor aquele que nos chamou para o debate e disse olha nós não podemos deixar de fora os municípios e cada município de Minas Gerais percebeu desse acordo uma remuneração uma participação no bolo que puderam enfrentar depois da pandemia com ações importantes obras importantes seja na saúde seja no transporte ou seja a Assembleia se destacou na pandemia e pós pandemia e nós nunca vamos esquecer nunca vamos esquecer que tudo que nós passamos na pandemia teve a mão pronta dessa casa que levou os recursos e trouxe para o debate os municípios os mais carentes e as empresas isto não pode ser esquecido foi a autoria dessa casa e na condução desse homem que agora há pouco nós acabamos de eleger o novo conselheiro indicado por essa casa senhor presidente por último eu quero aqui saudar a todos os colegas não só aqueles que continuam exercendo o mandato e que foram eleitos mas aqueles também e aquelas que porventura não foram eleitos mas que deixam nessa casa uma história muito bonita não vou citar nomes mas cada um daquele que não pôde continuar que não vai poder continuar que tenha perdido a eleição cada qual sabe do dever cumprido sabe do trabalho e muitas das vezes as urnas são o reflexo do que falam mas não é o reflexo do que fazem as urnas tem mostrado que em muitos casos a falácia ganha do trabalho e eu sinto que nesses casos especialmente muitos casos da assembleia ter colocado o dedo na ferida por exemplo mas não ter tido medicamento para ferida ter esbravejado ter falado pode ter valido muito mais do que a ação que cada um que não foi eleito tenha consciência do trabalho prestado em favor dos mineiros não somente parabéns para quem ganhou mas que possamos a partir de 2023 ter essa convivência harmoniosa e pensar no futuro o trabalho nosso às vezes é trocado por quem fala mais alto não por quem trabalha mais e vossa excelência foi um exemplo parabéns em nome de vossa excelência eu quero cumprimentar a todos os demais deputados e essa cadeira presidente está muito bem representada por vossa excelência é um deputado que com amor com sabedoria e com humildade tem feito a diferença aqui meus parabéns conta conosco muito obrigado deputado Duarte Bechir registrando também a presença e o voto do deputado Leandro Genaro que por problemas técnicos não conseguiu votar a presença foi registrada registrando o voto dele favorável com a palavra deputado Guilherme da Cunha por cinco minutos muito obrigado senhor presidente faço questão de voltar ao microfone a tribuna para poder deixar bastante evidente um posicionamento o voto em branco que às vezes pode ficar incompreendido pela população pela imprensa também que nos acompanha ele decorre simplesmente da inexistência da opção não nesse momento de votação as únicas opções disponíveis para o parlamentar são o voto no candidato o único candidato existente na disputa ou o voto em branco fica portanto meu voto em branco aqui registrado tanto para quem me acompanha no meu trabalho quanto também para a imprensa que certamente dá cobertura a essa importante eleição que o voto em branco que eu proferi foi um voto não e explico aqui senhor presidente as razões desse não concluindo aquele encaminhamento que eu vinha fazendo um ponto determinante para a formação dessa minha convicção foi o comportamento do candidato agora eleito na sabatina realizada durante o período eleitoral durante a sabatina apresentei questões técnicas que dizem respeito a atuação futura no tribunal questões que dizem respeito a classificação contábil de despesas públicas a natureza jurídica de pagamentos realizados pelo poder público e o candidato se esquivou de responder a todas elas alegou que não queria se imiscuir numa questão eleitoral durante o período em que estávamos mas isso claramente uma mentira haja vista que os jornais noticiavam a essa altura que ele era o coordenador da campanha do adversário do nosso governador reeleito Romeu Zema na disputa então restam duas opções senhor presidente resta a opção de que ele não respondeu porque não tinha o conhecimento técnico sobre as questões que estavam sendo colocadas o que na minha avaliação o torna inapto para a função que é majoritariamente de avaliação financeira e contábil de despesas públicas de legalidade de pagamentos públicos ou que ele simplesmente sabendo a resposta não quis se posicionar e se indispor com pessoas potencialmente interessadas e principalmente pessoas poderosas se for essa a hipótese senhor presidente devo dizer que o candidato não estaria à altura do critério que eu coloco como sendo moralmente necessário para o exercício da função para o exercício de uma função de julgador especialmente julgador de contas é necessário ter a firmeza da convicção do posicionamento e a coragem ainda que isso possa gerar algum atrito alguma disposição com quem tenha interesses específicos ou poder não foi o que observei nessa batina seu presidente razão pela qual tentei aqui encaminhar o voto contrário o que significaria o voto em branco como foi proferido por mim pela deputada Laura Serrano e feito agora esse registro desejo ao eleito que tenha na condução do seu mandato da sua função no tribunal de contas do estado de Minas Gerais um rigor técnico e um trabalho dirigente pela fiscalização e pela moralização das contas públicas de Minas Gerais e especialmente uma atenção àqueles privilégios que se acumulam nos contra-cheques e nos bolsos dos poderosos do nosso estado especialmente do poder judiciário do ministério público porque é necessário que haja um freio para isso infelizmente esse freio não ocorreu aqui na assembleia que ocorra portanto no tribunal que é competente para avaliar a legalidade de cada um desses pagamentos durante o momento da análise e da prestação de contas senhor presidente eu agradeço pela oportunidade de retornar a essa tribuna e poder fazer o esclarecimento de que o voto em branco significa um voto não com as razões que eu acabei de expor muito obrigado senhor presidente obrigado deputado roberto andrade depois vossa excelência deputado com a palavra deputado roberto andrade depois deputado armin santiago depois sargento rodrigues não andré de jesus seria primeiro depois sargento rodrigues depois o gil senhor presidente senhores deputados primeiro lugar eu gostaria de parabenizar o presidente agostinho patruz pela eleição do tribunal de contas desejar a ele sucesso e hoje começa uma nova vida um novo momento na vida do nosso quase ex-colega deputado agostinho patruz a quem tive a oportunidade de conviver com ele no mandato passado e agora como presidente ele sucesso hoje ele vai exercer no tribunal de contas um cargo que se equipara quase de um juiz um conselheiro que vai julgar as contas do município do estado então é um outro momento de vida é uma outra postura é outra outro momento da vida do nosso então presidente mas eu gostaria presidente arantes nesse momento fazer um apelo aos últimos meses aqui do deputado agostinho patruz eu não sei o que que ele está pretendendo se ficar aqui mais um mês dois meses já ir para sua nova função que existe aqui na casa deputado arte bachir alguns projetos importantíssimos não para o governador romeu zema não para o líder de governo roberto andrade mas para minas gerais que precisam ser votados ainda este ano projetos que tratam do orçamento projetos que tratam de questão de pva projetos que impactam diretamente da vida dos mineiros então gostaria de fazer um apelo nosso então ainda presidente agostinho patruz que se permanecer na casa ainda nos próximos meses já conversei com isso com ele aí pessoalmente que a gente discuta uma pauta mínima que seja votada até no final do ano pensando no que vai acontecer nos próximos anos que vai impactar diretamente na vida dos mineiros dos mineiros a eleição acabou o governador Zema foi reeleito nós temos que descer do palanque e começar a cuidar aqui da vida dos mineiros respeitando naturalmente a posição política ideológica de cada um eu respeito muito cada um dos colegas aqui que tem sua posição seja de oposição seja de situação cada um tem sua posição sua opinião sobre determinado assunto e eu respeito muito isso todos nós temos que ter a nossa opinião e defender a era de maneira democrática daquilo que acreditamos daquilo que achamos que é o certo mas nós temos que ter essa oportunidade agora nesse final de legislatura de votar alguns projetos que são importantes para o mineiro caso algum desses projetos o nosso plenário entenda que não seja não devem ser aprovados aí a decisão do plenário é soberana mas eu faço aqui esse apelo ao nosso já conselheiro eleito Agostinho Patrus nosso colega nosso presidente que por quatro anos aqui comandou a nossa casa que sente na mesa com os deputados com os líderes com a mesa para a gente fazer essa pauta mínima salvo se ele queira já deixar o comando da assembleia assumir o seu cargo a quem deseja sucesso e acredito que ele possa realizar um bom trabalho tenho certeza que ele pode realizar um bom trabalho pela experiência que ele teve aqui na assembleia é um político experiente nasceu aqui praticamente na assembleia o pai deputado dele por vários mandatos ele tem muita experiência e tem tudo para fazer uma boa ter uma boa atuação lá no tribunal de contas seria isso presidente sucesso deputado agostinho patruz nas suas novas funções e vamos agora descer do palanque a eleição terminou nós termina a eleição para o presidente da república mas a gente tem agora que pensar os interesses de minas gerais respeitando sim a oposição e opinião de cada um dos deputados aqui dessa casa até no final do ano muito obrigado muito obrigado deputado roberto andrade com a palavra deputada quero registrar antes o deputado o voto do deputado irineu professor irineu que também teve dificuldade na hora de fazer a conexão do voto sim então são são 69 votos favoráveis a candidatura do presidente agostinho patruz ao tribunal de contas com a palavra deputado arvind santiago bom quero hoje falar com os mineiros que bastante uma manhã de sexta-feira bastante intensa onde a maioria dos deputados consagrou esse final de exercício da presidência do deputado agostinho patruz consagrou com a votação extraordinária para esse jovem que vai agora avaliar as contas do governo do estado das estatais dos prefeitos e fazer o melhor principalmente dialogando ele que se mostrou nesses quatro anos anos em que exerceu a presidência uma pessoa com muita capacidade de diálogo que soube conduzir bem os trabalhos aqui nessa casa que valorizou sempre o papel do deputado estadual eleito o que acontece é que a população mineira ela é muito sábia e escolhe as pessoas para que estejam aqui fazendo a representação então existem muitas opiniões muitas divergências e o agostinho patruz conseguiu analisar conseguiu ouvir a todos nós e buscar o que era melhor para o parlamento algumas vezes algumas vezes o entendimento do exercício do trabalho do presidente ou dos deputados ele acaba não sendo bem entendido principalmente pelos governos estaduais pelo executivo o executivo gostaria de que a ideia dele sempre prevalecesse e esse poder aqui então ele faz essa moderação um projeto que entra aqui que o governo que o executivo manda ou que algum deputado manda ele passa por inúmeras comissões essa é uma casa onde os deputados trabalham muito onde os deputados se debruçam sobre os projetos para poder fazer o melhor para a população mineira e às vezes o executivo não entende assim e até alguns deputados também não entendem acontece que quando a pessoa intransigentemente não entende o que é o papel do parlamento que não é só a vontade zinha dele é que é majoritária o que é que acontece o que aconteceu aqui nós vimos por exemplo você sabe aquele gesto inútil um gesto que não leva a nada que não melhora a nada um gesto apenas para colocar a posição eu vi isso aqui hoje sem necessidade agressão pela simples agressão não vamos votar em branco porque não posso votar para derrotar aquele não está lá o resultado são 70 votos a 2 em branco 70 votos será que a maioria do povo mineiro representado aqui não votou para que o Agostinho Patrus exerça o seu trabalho como conselheiro sim votou o povo mineiro está satisfeito com os mandatos que o Agostinho teve como deputado e com a escolha dele para conselheiro e sem sombra de dúvida vai fazer um grande trabalho lá como tem sido feito por outros deputados que foram para lá como por exemplo o Mauri Torres o Vanderlei de Ávila o Viana o Durval o Ângelo então a gente vê que às vezes o que a pessoa acha que é acaba não sendo e é por isso que às vezes o povo mineiro dá um cartão vermelho para essas pessoas que são intransigentes que não querem se submeter ao crivo de outras coisas tenho a convicção de que nós teremos agora que o governador Zema foi eleito majoritariamente uma excelente convivência com o parlamento sem sombra de dúvida só não pode é ter algum reizinho que acha que a palavra dele vale mais do que o pensamento dos outros todos Agostinho Patrus cumpra muito bem o seu dever lá como você cumpriu magistralmente aqui nessa Assembleia Legislativa muito obrigado deputado Arvin Santiago com a palavra deputada Andréa de Jesus bom dia presidente bom dia colegas deputadas e deputados o povo que nos acompanha eu me inscrevi para declaração de voto porque eu acho importante deixar para o povo mineiro a leitura da primeira mulher negra ocupar nessa casa uma cadeira como deputada e aí eu quero dizer que de fato é preciso registrar a Assembleia Legislativa ainda é composta majoritariamente por homens é composta majoritariamente por homens brancos e herdeiros mas nós não viemos essa manhã discutir estrutura porque isso é um problema estrutural no Brasil a ausência de corpos negros da maioria da população nos espaços institucionais nós estamos aqui definindo algo extremamente importante quem vai sair dessa casa e vai ocupar uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nós estamos aqui afirmando nosso compromisso com as instituições porque é extremamente importante para a democracia o fortalecimento das instituições como essa casa e como o Tribunal de Contas e falar de Agostinho Patrus é importante é o presidente que me recebeu nessa casa e garantiu inclusive a harmonia interna para que a gente pudesse exercer nosso trabalho a Comissão de Direitos Humanos que hoje eu estou como presidenta só foi possível porque Agostinho Patrus também assumiu o papel de garantir que o trabalho interno dessa casa fosse possível atendendo os interesses dos 77 deputados ser liderança não é coisa simples não é coisa de amador e é preciso ter responsabilidade com isso e Agostinho Patrus foi responsável em manter a harmonia da casa em garantir CPIs importantes como a CPI de Brumadinho como a CPI da vacina que demonstrou para o povo mineiro que a gente fiscaliza e tem responsabilidade com o dinheiro público com o orçamento do Estado e com os serviços que precisam ser garantidos com qualidade e para finalizar presidente de colegas é importante dizer que Agostinho Patrus também teve a postura de garantir que a mesa diretora assumisse a responsabilidade sobre a minha vida hoje ainda vivo sobre ameaças são quase 30 inquéritos de ameaça de morte de injúria racial de pessoas que não querem ver a democracia ser efetivada com a presença de mulher negra como deputada e Agostinho Patrus foi fiel ao papel que assumiu aqui nessa casa presidindo a casa mas também garantindo que a mesa diretora agisse com rapidez em garantir segurança interna nessa casa que a polícia legislativa faz um papel excelente em garantir a segurança interna e a segurança externa hoje com a polícia militar que continua acompanhando a comissão de direitos humanos e a presidenta da comissão de direitos humanos e por isso garantiu que a gente tivesse condições de participar do processo eleitoral mesmo que esse processo ainda não representa a maioria do estado de Minas Gerais então assumindo meu compromisso e a lealdade que isso é muito caro ser leal eu voto sim e garanto que Agostinho Patrus siga seu trabalho agora no Tribunal de Contas que eu aguardo também resposta do Tribunal de Contas porque eu fiz uma representação contra o governador Zema em função desse orçamento secreto que é uma ilegalidade um abuso um genocídio um etnicídio contra o povo mineiro então com a presença do Agostinho lá no Tribunal de Contas eu tenho certeza que o estado de Minas Gerais será a resposta contra os abusos desse governador obrigado presidente muito obrigado deputado Andréa de Jesus com a palavra deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado sargento Rodrigues com a palavra o sargento Rodrigues não está presente deputado Gil Pereira deputado Gil está conseguindo a conexão aí deputado Gil não estou conseguindo conseguiu agora estamos te ouvindo consegui bom dia presidente Antônio Casarantes bom dia a todos os colegas quero saudar o amigo deputado Agostinho Patrus saudar a sua família também a sua esposa Bianca o seu filho Agostinho o Antônio que é a razão de viver dele eu Agostinho parabéns pela família maravilhosa tenho certeza também que o nosso padrinho nosso deputado Agostinho Patrus juntamente doutora Orcanda estão muito orgulhosos de você né no outro plano é um parabéns por essa família maravilhosa que conheço há muito tempo e tive o privilégio presidente Antônio Casarantes de chegar de chegar à Assembleia Legislativa em 95 e votar para presidente também para o Agostinho Patrus pai né o grande amigo padrinho fazendo essa introdução da família quero dizer também né do trabalho maravilhoso que sempre acompanhei do presidente Agostinho agora conselheiro Agostinho o Agostinho chegou aí novo né na Assembleia Legislativa sempre né acompanhando o seu pai com 20 e poucos anos já conheci já vi o seu talento a sua vontade de ingressar na vida pública né os outros irmãos dele também quero saudar o Breno e dizer que o Agostinho sempre teve vocação política e é por isso que foi eleito deputado estadual por vários mandatos foi secretário de Estado do governo Aécio Neves da CEDES fez um belo trabalho na secretaria posteriormente também secretário de Estado de Turismo no governo Anastasia de qual tive o privilégio de ser seu colega fazendo Minas ser reconhecida não só no Brasil mas internacionalmente né pela culinária pela cultura pelo a beleza de Minas Gerais um trabalho magnífico do presidente Augustinho Patrus líder de bloco né na Assembleia Legislativa também com brilhantismo com muitas articulações fez muitos avanços na Assembleia e como presidente da Casa tive a oportunidade de votar ele duas vezes para ser o nosso presidente e como presidente o Taia a sete mandatos tive a oportunidade de trabalhar de ver muitos presidentes que todos eles fizeram muitos avanços e também dizer que o Augustinho foi aquele que prestigiou mais o parlamento quando colocou as emendas impositivas dando a liberdade quem está na situação quem está na oposição de fazer o seu trabalho anteriormente eram só os deputados da base que podiam levar os recursos né para os municípios para os distritos mais longínquos de Minas Gerais agora né com essa implementação da da emenda impositiva todos da situação ou da oposição pode realmente levar de todos os trabalhos né que o Augustinho fez dos avanços eu quero deixar registrado esse que realmente democratiza democratiza o parlamento e eu tenho certeza Augustinho que você vai juntar a outros grandes ex-deputados nosso presidente Mauritores ao Vanderlei ao Viana ao Duval Ângelo e você está na cadeira do Sebastião Alvesco que foi um grande parlamentar também foi um grande presidente do Tribunal de Contas do Estado desejo toda sorte e pode contar sempre com esse deputado com esse parlamentar que acima de tudo é seu amigo amigo da sua família e eu tenho certeza que você vai deixar marcado também a sua presença no Tribunal de Contas do Estado parabéns sucesso do amigo Gil Pereira muito obrigado deputado Gil Pereira a presença encerra a reunião convoca deputados para a reunião ordinária de terça-feira dia 11 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião muito obrigado a todos parabéns presidente sucesso